Boa tarde pessoal, sem ouvir mais um vídeo, pessoal nesse vídeo aqui ó, a gente finalmente vai fazer o vídeo da casa né mãe É, vamos lá né, daquele dia que nós trata pra vir né, da casa do meu filho né Olha, o Natal já abriu a porta Eu já abriu a casa ali já, há tempo que a gente falava que vinha gravar um vídeo aqui, isso hoje resolvemos Ó pessoal, chega a máquina, foi mãe? Foi Tinha uma máquina a casa, a Natal já abriu a porta, não foi? Abriu a porta ali, a Aniel veio, viva a El, fica assim ó, ela rodeou pra Ale, foi Essa casa é aqui né mãe? É, olha a Ale Rita minha irmã, mostra a Ale Rita Sim gente, deixa eu contar dessa casa né Vitor Olha assim, essa casa ela tá abandonada assim, era do meu tio né, o meu tio comprou ela O meu tio comprou ela pra morar, tá com, é 30 anos parece, 30 anos assim dessa casa Ele já comprou feita, agora é velho né, aí ele comprou feita, aí morou, parece que foi 20 anos mais Aí agora ele tá lá com a gente né, lá perto da gente Tá da vizinha, vizinha salada né Aí ele ficou aqui, mas sempre é assim, ele é desse povo antigo né, ele sempre ficou assim, ele tem pena da morada dele, aí ficou assim frequentando ele né Olha, tem tudo aqui ó, aí ele cria os gatos aqui, aí a Elen aí tá vendo aqui, ele faz o fogo Vamos mostrar bem a casa? Vamos mostrar assim né, aos poucos mais acutam nesta hora Já era da mãe dela aqui, era mãe Era do pai dele né, aí pronto, aos pais dele faleceram né, aí ficou mais a esposa morando aqui, sabe Vitor? Aí pronto, aí depois foram pra lá contar nós né, com a gente, pra ficar aqui só É Aí ficou aí E a esposa dele é a nossa tia E a esposa dele é a nossa tia né É Minha tia, minha tia de rica Aí pessoal, a gente resolveu fazer esse vídeo né, mostrando né Passei um conteúdo Nessa casa né, ela tem muitos anos né, a mãe tem E sabe quantos anos tem né, aí vem uns 40 ou mais né Mais ou mais né, é muito tempo Acho que ela faz demais né Tem muito, é É A gente quis fazer esse vídeo pra mostrar um conteúdo bem diferente né, Atai É Bem diferente do que nós estamos acostumados a mostrar Olha o fogãozinho, ele sebra a gente Olha esse aqui Eu pensei que ele fazia como cozinhar batatas, não faz não, precisa de nenhuma Parece que de primeira ele cozinhava né, mas agora parece que ele cozinha em casa Na outra casa lá né Focou É Não tem mais não O fogãozinho cozinha lá e ele traz as batatas pra cá pra Eu lembrar dele, da mãe dele lá É Ele cozinha na outra casa e traz as batatas pra cá pra nós Esse aqui é um potinho que bebe ela né Ih, tem que beber né É É É Cozinha nós com o mungus né A gente usa pote de barro né, não é filtro não E ele também, do meu jeito né Ele vai vendo as coisas aí, tem um jeito de ver Eu vou colher nas coisas É Aqui a linha dele que ele ajusta É Ele leva pra casa né, mãe Essa né Olha ali ó, ele corta ali ó, bota aqui e leva pra lá rachadinha já E é? É Muito bom mesmo né Ele é bem organizado Esse aqui é um quartinho, vamos mostrar os outros quartos Esse aqui é a dispensa Esse aqui é a dispensa, aqui é a cozinha O banquinho E tem um banquinho Olha esse banco Esse casal de fora Esse pai dele Ele guarda né, pra não... É Fazer um vídeo bem louco Tem uns dois anos tem esse banco É antigo né Muitos anos Ó gente, esse é o burretinho que ele arrumou Olha o que mandou fazer Olha esse não Guarda milho aqui ó Olha esse aqui é o guarda milho ó Que ele só come, ele só come cuscuz de milho Relado no ralo É Fala o nome dele, ele não falou ainda Esse nome dele é Zacaria É Zacaria É Zacaria Essa é casa dele né Casa dele é Aí ele compra o milho pra relar no ralo Pra fazer, pra comer Aqui dentro? Tá cheio de milho Tá aqui dentro? Tá cheio de milho aqui dentro? Tá Abre ainda pra mostrar? Eu não sei Não sei como abre isso Também não sei nem como é que abre Tem aqui ó As bananas que ele junta Mãe manda também Acho que não abre não É mãe As bananas ó Que ele junta As manguinhas ó Ele gosta bastante de bananas né Sim E aqui pessoal É o estado que a casa tá né É bem antiga, vocês podem ver né Velhinha Ó bem antiga Só que ele não mora aqui não Ele mora na casa perto de nós Essa aqui é tipo Uma pousada pra quando ele vem trabalhar né É Mas ele nem assim não almoça aqui nada Tudo lá perto de nós né Com certeza Ele tem que tomar só uma fuga né Só uma fuga né Só uma fuga é Não sei o que é isso aqui Não sei o que é isso aqui 150 quilos alguma coisa Não sei onde tá bom Você quer botar milho também? Não sei Abre aí Abre aí Abre aí Eu acho que é isso meu Que tá o milho Esse aqui Esse aqui é o milho né Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Mostra o milho É muito escuro mesmo Mas tem um monte de milho Mas não é milho de boiada né Espiga ainda É da espiga mesmo Na casca Tô na casca ainda Aí pessoal Ele A gente pediu a chave a ele Pediu permissão pra mostrar Fazer um vídeo aqui E ele deixou A gente veio fazer aqui Oi A gente pediu permissão a ele Pediu a chave né Pra fazer um vídeo aqui É Eu tenho que deixar o santo dele Vai falar aqui Que a senhora dele Ele gosta muito dele Não É Com certeza Ele é muito satósito né mãe Vou mostrar um pouquinho por fora também É Olha aqui Por redor aqui A gente já mostrou por redor em vídeo Tô mostrando aqui outra vez né mãe Nós já mostrou Tem outra lenha Aqui é o quarto já Que eu mostrei em vídeo agora mesmo Esse aqui é um monte de lenha Aqui lá junto Aqui ó Mais um quarto Acho que eu não mostrei esse quarto ainda Esse é o quarto dele ou não é da mãe dele? É da mãe dele É da mãe dele Essa é a 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 mãe dele É da mãe do pai É Isso aqui é só É uma relíquia né Isso aqui não é É Uma relíquia do tempo passado né Tudo aqui ó Deixa a gente ver como é que tá aqui Bem interessante Tem um quadro aí ainda né Um quadro É um quadro não sei quanto É Tem um bloco ali Eu vou mostrar ali É a mãe É a mãe É a mãe É a mãe Tem um bloco antigo ali Se não me engano Se não me engano é de 2010 Esse aqui É meio novo só que Tá lá desde agora ainda Viva Cuidado É Calçada alta É É Aqui ó Mas tá só metade só É Esse é 2017 É 2017 2017 Tinha um Aqui Tinha uma aqui que é 20 e... Aqui deve ser 2002 É um bloco ali Tem uma aqui que é 2010 aqui Tô pra ver aqui a data A igreja lá da rua. Você está com quantos anos você sai daqui? Quantos anos? Sim. Você já era nascido quando chegar lá? Já. Já, mas era grandinho, mas já. Agora você está com os 15, não? Eu não sei. Ela é de dormir, vai estar aqui no dia. Então... Você já era nascido? Eu não sei não. Agora, Manejo, os anos mesmo assim a gente não sabe direito. Mas está com os 10 anos? Está com os 11 anos. De 10 anos para lá. Eu era nascida já? Era? Não, não lembro. Só que se for 10 anos... Eu tenho 13. Não estamos bem lembradas assim no tempo, né? Você quer depois de 10 anos para lá que eles saíram? Já a casa era do... Era primeiro de um mãe, disse assim. Mãe disse que era assim. Foi quem fez essa casa. Foi um homem chamado Meninibito. O apelido dele. Não sei o primeiro nome dele. O apelido dele é o menininho. Fez a casa para ele. Ele casou e fez. Aí depois vendeu ao pai dele. Não foi Rita? O pai desse Zacarias. O pai dele comprou para ele morar aqui quando ele casar. Ele casou e morou aqui. Aí passou bem uns 30 ou 40 anos aqui. Aí depois foi para lá para outra gente. E foi? Está com uns 10, 11 anos que ele está lá. É, eu lembro. Eu lembro. Eu lembro da época que estava curtinho na casa lá. Tu lembra, né? Você era pequenininho, né? Não. Ela era pequenininha demais. Ela era pequena. Ela não tinha sabedoria. Não, ela tinha 6 reais, né? Aí pronto. Aí ele fica aqui. Armaria aí é o... Como é que chama? Ele gosta muito da casa. É. Aí ele não despreza de jeito nenhum. Não. Não quer derrubar, né? Não quer derrubar, né? Porque ela está bem velhinha. Só que ele não quer derrubar, né? Não quer derrubar. Suja também está porque ele não pode arrumar. É, suja. Ele tem ciúmes assim, né? Ciúmes não. Cuidado. Recorda muito, né? Recordação. Recordação dos pais dele, né? Aí não tem perigo porque ele não mora aqui, né? Porque a casa está bem velhinha. Só que ele não mora aqui. Só passa o dia aqui quando a gente trabalha, né mãe? É. Não é passador aqui não. Ele já chega... Ele fica pelo sítio, né? Ele fica pelo sítio. Aí chega aqui, dá uma passadinha e depois vai para lá, para a casa dele. É. É isso aí. Ele disse que ele podia deixar os gatos saírem, Rita. Esse aqui é mais um quartinho. Né, Rita? É. Um quartinho aqui que tem lenha, tem batata. Essa batata... É. 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 Mochila. Mochila de cor antiga, né? É. Tem uma batata aqui que ele dá os gatinhos que tem aqui, que ele cria. Tem um rádio aqui, que eu não sei de que época é esse rádio. Esse rádio aqui. E o rádio verdeiro, o rádio, né? Aí ele comprou outro, tá? Ó, ele pendurou. Ele é assim, ó. Ele não safou as coisas dele. E é, né? Ele comprou um rádio, nadou, onde botou o velho, olha. Esse velho aqui deve ser tão antigo nesse mundo. E essa caixa, ela é além de casa. Esse aqui é de sapatinho, pai. Tem essa aqui, tá? Essa ali, ó. Essa aqui, ó. Uma radiola. É. Radiola ou radiola? Radiola, é. Tem um cadastro de água, mamãe. Um peneirinho. Um peneirinho. Um peneirinho. Uma caixa de sapões. Ele guarda tudo. Tem uma... Tem uma, como é o nome? Que faz café assim, esse nome agora? A chaleira. A chaleira, aí? A chaleira, aí? Cacibantiga aí. E a inteirinha, olha. Olha que medicamento. Não, tá assim, ó. Quebrado aqui do lado. Coitada. Devagarzinho, pra não quebrar nada dele aí. E esse quadro? É o que? Meu Deus, Matheus. Nossa, vai ter, ué? Aqui, pessoal. A gente vai já terminar o vídeo, né? Já mostrou bem a casa dele aqui. Vamos mostrar por fora mais um pouquinho pra encerrar lá, né? Aí, antes de encerrar, pessoal. Lembrar mais uma vez pra passar lá no canal de Romão e Família, né? É. Tem a esposa dele, Rita. Ranieri de Vael. É. Tão aqui, né? Vamo lá, pessoal. Família nossa aí, né? É sim. Eu peço de lá da casa de vocês, né? Tem minha irmã, aí. Vamo lá, viu? A gente ficou muito agradecido, né? Vamo lá, viu? Vamo lá, viu? Vamo lá, viu? Aí, pessoal. Quem tiver interesse aí, passe lá que a gente fica muito agradecido, né? Muito agradecido. É. Então, vamos pra fora e encerrar o vídeo da casa. Vamo lá. Vamos lá, gente. Não, não. Tem um, não. É. É, não. É, não. É, não. É, não. É, não. Bom, pessoal. A gente vai terminar o vídeo por aqui, né? É. Mostrando aqui a casa, olha ela aqui por fora, mais um pouquinho. Mostrando tudo por dentro dela, né? Como a gente... É, mãe. A gente pediu, permissou ele, né? Pediu a chave. Foi, pedi a chave a ele aí. Então pode fazer lá o vídeo de vocês aí nós vejo. É, mostrar lá, né? A casinha dele, antiga. A casinha é uma relíquia, né? Ele tá já vindo pra cá. Tá, já já ele chegou pra cá, né? Deixa eu deixar as portas abertas pra ele. Oi? Deixa eu deixar as portas abertas pra ele logo? Não, não se fechou, não? Fechar, né? Deve ter agachado a ele. É. É isso aí, pessoal. Espero que você goste desse vídeo aqui, né? Deixando lá esse vídeo aí. Comenta o que você achou, né? É. Compartilha esse vídeo aí. E muito obrigado a cada um de vocês que assistiu até aqui. E tchau aí, né? Muito obrigado mesmo a todos. Tchau.